Isso não existe, tá bem? Você vai fazer a reparação muscular a partir do momento que você agredir o músculo durante as próximas horas, quando não os próximos dias. Você não tem necessidade de tomar uma proteína logo a seguir ao treino por causa desse mecanismo de reparação. Não é só a proteína que vai ativar essas vias de reparação. Tem várias outras substâncias que você teria que tomar junto. É por isso que eu acho que o suco verde diversificado vai dar muito mais nutrientes que você vai precisar para toda essa reparação. E se você quiser emagrecer e estiver se aguentando bem no jejum depois da atividade física, até por liberações de endorfinas, existe também modulação de receptores de saciedade no nosso cérebro e você começa a ficar sem fome. Se você quiser emagrecer, até se você estiver com dificuldade de emagrecer por algum motivo, não está conseguindo ali quebrar aquela barreira de perda de peso. Você treina e fica o intervalo depois do treino em jejum. Quanto mais tempo você ficar em jejum, melhor. Porque no início do jejum, o seu corpo está utilizando glicogênio, glicogênio do músculo, glicogênio do fígado. Quando você faz a atividade física, você ali espoliou muito do glicogênio muscular. Então, você vai mais rapidamente ativar as vias da MPK, aquela enzima que vai ativar enzimas lipolíticas. Você mais rapidamente vai atingir o seu objetivo de queimar gordura. Pós-treino. Se você tomar um batido de proteína logo a seguir que você treina, aquele processo acabou. Você está restituindo os estoques e, principalmente, com um batido de proteína magra, você está liberando insulina. Então, isso não vai acontecer. Então, postergar um pouquinho o jejum depois do treino é uma estratégia fantástica para você ativar a via de lipólise. Tá bom? Porque, lembrem assim, primeiro vai utilizar o glicogênio. Depois de glicose vão diminuindo, é como se fosse um termostato. Vai chegar num ponto que vai acender uma luzinha amarela. É o momento que você ativa aquelas vias chamadas AMPK, que são enzimas quinazes ativadas por AMP, que vão lá e ativam enzimas lipolíticas. Vão ativar os operários que vão para a obra quebrar a sua gordura. Lipase e hormônio sensível. É o principal deles. São as lipases, as enzimas que quebram a gordura. Lipase e hormônio sensível. Lipase e hormônio sensível.